Música Na última quinta-feira, 29 de novembro, a Raizen inaugurou a unidade termoelétrica Univalen, localizada em Valparaíso, no interior do estado de São Paulo. A planta de bioenergia terá potencial para produzir até 45 megawatts de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Foram investidos no projeto cerca de 300 milhões de reais. Nós vamos instalar uma capacidade de 45 mega e devemos vender para o grid em torno de 30 mega. Basicamente é uma capacidade para produzir para uma cidade quase 500 mil habitantes. A cogeração é um sistema onde você pode produzir energia em um período onde os reservatórios estão baixos. É muito importante para o governo dar importância a esse tipo de geração de energia porque é uma geração de energia limpa, renovável, principalmente porque ele pode armazenar energia durante períodos de seca, fazendo com que não haja apagões, falta de energia elétrica. Não só para o grupo, mas como o Brasil, a termoelétrica e esse tipo de fonte de energia, ou seja, 100% renovável, é fundamental para a nossa matriz energética porque ela é 100% sustentável. O Valparaíso sempre teve uma parceria muito grande com o Grupo Raiz. E nesse momento, especificamente com esse investimento, esse mega investimento, esse empreendimento que hoje inauguramos aqui no Valparaíso, eu tenho certeza que o Valparaíso dará um salto muito grande, principalmente na questão, eu falo assim, não só na questão econômica, mas principalmente na questão social, ambiental. E a contribuição que o Grupo Raiz vem trazer através desse empreendimento vai beneficiar imensamente o nosso município, além da questão social, na questão da empregabilidade, da oferta de empregos que ela vem trazer através desse empreendimento. Segundo o diretor de projetos da Raiz, em Rodrigo Pacheco, a termoelétrica, assim como os demais projetos da companhia, segue em adoção de práticas alinhadas à sustentabilidade. Essa unidade aqui, especificamente, o planejamento dela começou no ano de 2010. A obra começou logo no término da safra, é 0910. Ela se iniciou com o planejamento que seguiu até esse momento. Todos esses projetos aqui dessa termoelétrica, eles seguem os melhores protocolos e os melhores padrões com relação às emissões de gás de efeito estufa. Todos eles são protocolos internacionalmente estabelecidos e aceitos. E essa unidade aqui traz consigo todos os equipamentos com estado da arte, no que se refere à tecnologia. Hoje, a Raizen é a maior produtora mundial de energia elétrica a partir do bagaço e da palha de cana-de-açúcar. Todas as 24 unidades do grupo são autossuficientes no consumo de energia e 13 de suas unidades já têm contratos de longo prazo para a venda de energia. Essa é a 12ª unidade, e com a Ipausul, que a gente vai inauguração na região de Ourinhos. Na cidade de Ipausul, a gente deve completar 13 unidades das 24 que nós temos, com produção de energia elétrica através do bagaço e da palha de cana. Nós estamos testando, a partir desse ano, em algumas unidades, a geração de energia através da palha. Porque a gente já traz a palha juntamente com a cana e a gente tem algumas unidades separadoras de palha, onde a gente pode mandar essa palha diretamente para a produção de energia. A gente já faz isso em 3 unidades nossas, e essa aqui também vamos ter um aspecto separador de palha para enviar a palha para produzir energia elétrica através da palha. Legenda Adriana Zanotto